Descobri o prazer de fazer os cupcakes quando eu ainda estava na faculdade de Direito. Meus cupcakes se tornaram uma parte essencial dos meus anos de estudo. Depois de alguns anos trabalhando como advogada, percebi que essa não era a minha verdadeira vocação. Foi então que eu fundei a minha própria confeitaria. Oi, eu sou a Isa Lepera, proprietária da Cupcakes Baíza, uma confeitaria online em São Carlos, Brasil. Quando eu abri minha empresa em 2016, busquei limitar minhas despesas gerais. Então ao invés de ter uma loja física, eu transformei minha cozinha em uma confeitaria. Todos os produtos são feitos sob encomenda e eu faço tudo sozinha. Como o número de clientes foi aumentando, eu percebi que estava respondendo a perguntas muito parecidas. Foi aí que eu comecei a usar o aplicativo WhatsApp Business. E eu utilizo o recurso Respostas Rápidas para otimizar meu atendimento. As perguntas mais comuns são sobre os sabores e preços dos cupcakes ou as formas de pagamento. Para cada caso, eu tenho uma resposta personalizada pronta para ser enviada. Esse recurso já responde a cerca de 70% de todas as perguntas, o que me dá mais tempo para pôr a mão na massa. Muitos dos meus doces não são tão comuns para os brasileiros, como os donuts, cookies, brownies, tortinhas e um dos mais vendidos, a pizza de brownie. Antes de usar o WhatsApp Business, eu costumava enviar o cardápio para os meus clientes. Agora eles podem visualizar facilmente meus produtos com o recurso Catálogo. Assim que eu recebo uma mensagem com um pedido, eu já uso o recurso Etiquetas para organizar tudo por categorias. E hoje em dia, 70% das minhas vendas são feitas pelo app. Eu amo cozinhar porque a comida reúne as pessoas. Compartilhar minhas receitas com os novos clientes e ver mais pessoas compartilharem momentos especiais com os meus doces é a minha verdadeira vocação. E aí Legenda Adriana Zanotto